Ao meu lado o secretário do turismo do estado de São Paulo, Roberto de Lucena, que vai nos falar sobre a importância do Equipo Hotel para o nosso estado. Lucena. Olha, a edição de número 60 é uma feira longeva, uma das mais longevas do setor em todo o país, uma das mais longevas do turismo. E é um ambiente de geração de negócios, de oportunidades, seguramente uma das mais importantes aqui da América do Sul. São Paulo celebra essa oportunidade de poder receber mais uma vez a Equipo Hotel e dentro da Equipo Hotel o Conotel. Portanto, é um motivo de muita alegria para nós e para mim de estar aqui trazendo para o setor que representa uma parte significativa dos meios de hospedagens, os cumprimentos, o apoio do governo do estado de São Paulo. Excelente. Muito obrigada, Lucena. Obrigada a você que acompanha. Legenda Adriana Zanotto